Música Todos necessitam de um amor perfeito Perdão e confaixão Todos necessitam de graça e esperança De um Deus que salva Música Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu E aceitas com os meus medos, falhas e temores Enchis Enchis meu viver A minha vida e crego Pra seguir meus passos A ti me revo Cristo move as montanhas Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Tem poder pra salvar Tem poder pra salvar E tem poder pra salvar E tem poder pra salvar Jesus a morte venceu Sobre a morte venceu Que posso o mundo Que posso o mundo Que brilhar a luz Cantamos Para a glória Do Senhor Jesus Cristo Que posso o mundo Que brilhar a luz Que posso o mundo Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, move as montanhas e tem poder pra salvar Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu Cristo, move as montanhas e tem poder pra salvar Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu